O Y2NF tá passando logo em diálogo, meu resultado, bem entendido, se você tá com a Omni da RF, a NA6000 tá aí pro bico, mas o bico sempre chega bem, quando tem propagação, do jeito que eu tô te ouvindo aqui, em fonia, o bico vai arrebentar, eu já ouvi, já, você tem reportagem aí minha dos dois, né, tanto de UHF quanto de dizer bem, bem escutado aqui, em Bacuero, é um lugar bastante privilegiado, hein, do jeito que eu estou te ouvindo aí com a antena Omni, Entre nós, entre a minha posição e a sua posição, realmente um bastante privilegiado aí, esse local, ok, que relação a direção é um estranho, né, rapaz, a Y2NF é pra ter performance superior aí, a Omni, né, eu aqui saio da vertical da Omni pra viagem aqui, então 10 decibel de diferença, fácil, fácil, hein, eu não escuto os sapões aqui na Omni que eu estou ouvindo na viagem, Com certeza, muito bem, é, é, o seu sucesso aí, com certeza, por conta aí dessa esplêndida localização que você está, Alpatango 9, Índia Romeo, PY2, Novembro e Fox.